Original dos baile HRV Pente pra fora, perguntou do proceder Se eu sou bandido, isso eu nunca vou te dizer Atrás das casinhas, que ela gosta de fuder Que ela gosta de fuder Eu sei que ela quer pau Eu sei que ela quer pau Vai jogando a deca pro menor da capital Porque eu sei que ela quer pau Vai jogando a deca pro menor da capital Vai jogando a deca pro menor da capital Vai r assando a deca pro menor da capital Eu sei que ela quer pau Eu sei que ela quer pau Faz eu cantar, chega pro menor da capitão Faz eu cantar, chega pro menor da capitão Eu sei que ela quer pau Eu sei que ela quer pau Eu sei que ela quer pau Faz eu cantar, chega pro menor da capitão Ai, eu sei, dá, chega pro menor da capitão Ai, eu sei, dá, chega pro menor da capitão Não consegue acordar Só mais um pouquinho 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 Essa é a camisa 10 Aciliano Latt De sem castigo É O O